Cara, agora caminhando aqui na rua, eu vi esse Peugeot 307, que a gente sabe que é um carro que teve uma manutenção complicada, porém, o design dele é bem bonito, né? Olha, depende. É, tem gente que gosta, eu acho ele realmente bem bonito, mas isso me lembrou muito o que um inscrito uma vez me sugeriu fazer um vídeo. Carros hatches que não deveriam ter recebido versões sedãs. Bom, hoje a gente está aqui de novo com o nosso amigo Marlon, o caçador de carros aqui da Grande Porto Alegre. E Marlon, conta pra nós aí, tu trouxe uma oferta um pouquinho diferente hoje, né, pros nossos inscritos aqui do canal. Exato. Pra quem vier do canal, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter 50% de desconto pra procura, pras pessoas que vierem do canal Opinião Sincera. Ah, 50% de desconto, hein, cara? Eu achei que ia dar um pouquinho menos, né? Pô, que show de bola, cara. Vale a pena, é um retorno merecido pro canal. Legal, cara, show de bola. Então não esquece de te inscrever aqui no canal caso tu não for inscrito ainda e se estiver procurando um carro usado, pede ajuda pro Marlon que ele vai te dar uma baita de uma força. À disposição. Bom, começando pelo Peugeot 307. Cara, é um carro que, tudo bem, eu concordo contigo, Gustavo, tem gente que não gosta, tem gente que acha não muito bonito, mas eu acho ele um design muito agressivo, muito legal. Agora, aquela bunda que botaram na versão sedã, meu véio, que gambiarra braba aquilo, né? Parece que alguém disse assim, ó, meu, a gente precisa de um sedã, vamos lançar um sedã, Tamacol, não sei, estica ali e vambora. É, pois é. Tem uma caixa de sapato na traseira ali e bora. Vambora. É exatamente isso. Bom, mas outro carro que a gente já falou até no vídeo dos carros que não tem uma boa revenda, mas que são realmente bons, é o Nissan Tida. Cara, por que que a Nissan fez aquela traseira daquele jeito? Eu acho que é de novo, a gente precisa de um sedã para concorrer com alguém, bota uma bunda aí e vambora. É, ficou disproporcional aquela traseira, né? Cara, aquilo realmente é uma bunda quadrada, enxertada num carro, que já não tem um design muito atraente, mas o sedã... Ficou pior ainda. Ficou muito estranho. Bom, o próximo da nossa lista já foi inclusive tema aqui do canal, né Gustavo? Já até gravamos esse carro. É. Estamos falando do? Sonic. Pois é, gente. O Sonic, ele tem um design esquisito por natureza, a frente dele já é muito estranha, tanto que é por isso que ele não vendeu muito bem aqui no Brasil, mas convenhamos, né? O sedã é mais estranho ainda. Eles botaram uma caída, uma queda na traseira do sedã que não combina com o resto do carro e ainda botaram umas sinaleiras que são parecidas com as do hatch. Por que que ele repetia do hatch no sedã? Não precisa fazer isso. Não, é um baita carro que ficou estranho com a versão sedã, né? Bom, pessoal, um carro bem conhecido aqui no canal, né? Principalmente pelo nosso amigo Felipe aqui, Toyota Etios. Aquela traseirinha não convenceu. Cara, na boa, eu já tive um, o carro é ótimo, é muito bom, mas realmente é pra quem não gosta de design de carro. Aquilo ali parece, sinceramente, sabe aqueles implantes de silicone que o cara faz na bunda e não dão certo? O hatch já é feio, o sedã é mais feio ainda. É, o hatch é aceitável, agora o sedã, que é o que eu tinha, cara, não. Muito feio. Mas outro carro que não deveria ter nascido é o Verona. Tá, mas o Verona, aquele do Apollo e tal? Não, aquele lá ainda era um pouco mais condizente, né? Apesar de ter uma traseira bem proeminente, tô falando do Verona que nasceu derivado do Escort lá na metade da década de 90. Cara, que carrinho esquisito, né, Marlon? Sem dúvida, parece aquela obrigação das montadoras que tem que colocar um carro com traseira, né, com sedã, e aí pega um hatch, faz um remendo e coloca no mercado. Pois é, eu gostava tanto daquela versão do Escort, cara, mas o Verona realmente não combinou. É, e ainda usar um nome antigo, um nome que era um carro bacana pra virar um sedã do Escort, nada a ver, né? Bom, e parece que a Peugeot realmente não sabe fazer carro sedã. É, definitivamente não é o forte deles, né? Porque o 207 era um carrinho bonitinho, um carrinho que tinha um design bem atraente, mas a versão sedã ficou bem estranha. De novo, fizeram uma queda na traseira que ficou muito estranho, não condiz com o resto do carro, e ainda quiseram repetir as mesmas sinaleiras do hatch no sedã. Não combina. É, definitivamente não ficou legal. E a gente vê isso no mercado, né? Quanto que vendeu o hatch, quanto que vendeu o sedã. É, quase não vendeu. Exato. Bom, galera, essa foi a nossa lista dos seis carros hatches que a gente acha que não deveria ter recebido versões sedãs. A gente queria saber a opinião de vocês, se vocês tiverem mais algum diferente que a gente não falou nessa lista, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. A gente queria agradecer o Marlon de novo pela ajuda, por nos ajudar a elaborar essa lista. E principalmente por apoiar vocês aí do canal que estão precisando de algum tipo de ajuda, né Marlon? Isso aí, não esqueça pessoal, vai estar aqui no link da descrição do vídeo, 50% para quem vier daqui do canal, tá bom? Show de bola. Valeu? Valeu. Um abraço. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada na Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo o que a gente está inventando por aí. Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal.